Atravessaremos logo que o sol soprar Eu te esperei até hoje, agora sim Enquanto isso, juntei tanto medo que poderia matar Ainda bem você veio e minhas mãos enfim sossegou Agora vamos em dois, nós vamos nos suportar Eu juro te proteger, te peço me segurar Até que tudo esteja distante demais E até lá fingiremos que estamos perdidos Para festejar em silêncio As nossas horas de amor Música 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 Música